Hoje nós vamos fazer um raião do malvadão. Salve, salve, rapaziada. Bem-vindos à Escola de Pipeiros. Para quem não me conhece, seja muito bem-vindo. Meu nome é Luciano, eu sou professor aqui da Escola de Pipeiros. E hoje, a pedidos, iremos fazer um papel vazado do malvadão. Exatamente. E aí eu escolhi fazer numa raia. Por que numa raia? Porque na pipa todo mundo já fez, mano. Uma par de gente está fazendo em pipa. Então, se necessário, é só você entrar lá e ver em outras pessoas. Mas eu falei, mano, eu vou fazer uma raia. Na verdade, não tem muito segredo de fazer isso daqui, não. A diferença é só a proporção que você vai jogar na pipa ou na raia. Para dar um destaque, se liga nesse raião aqui, ó. 50 por 50, detalhe da parada, mano. Bambu, bambu. Então vocês vão ver todo o processo de fabricação da folha e da raia. E já vou deixar logo de cara para vocês as medidas dessa raia. As medidas dessa raia, você vai cortar o papel 50 por 50, certo? E aí você vai usar aqui. Na valeta central, tá vendo? Aqui eu usei taquara, porque é difícil achar bambu, mas você pode usar taquara. Tem 72 centímetros, tem que sobrar um pedacinho aqui embaixo para amarrar a rabiola. E essa daqui é a nossa valeta de enverga. Essa valeta de enverga aqui, eu usei um bambu que chama indaiá. Tá? Eu estou fazendo uns testes com ele, então assim, por enquanto não me deu problema. Mas ele é meio trabalhoso de fazer com ele. O pessoal usa taquara ou fibra, aí você pode escolher. Se você for fazer na fibra, prefira as fibras 2.5 e 2.7, que fica fenomenal. 2.7 então, para esse tamanho aqui, fica perfeito. E a fibra ou a taquara tem que ter 85 centímetros. É o tamanho que eu uso aqui, certo? 85 centímetros. Essa raia aqui, ela tem uma quebra aqui na lateral, que vocês vão ver enquanto eu vou fazer aí, de 3 centímetros. É uma quebrinha de boa, para ela ganhar um pouco mais de velocidade. E é isso daí. O restante, é o tutorial da folha. Ah, esse desenho aqui, ó, ta vendo? Do jeitinho que ele tá aqui, ó, para a raia, eu vou deixar lá na escola de piperos o projeto. Então é só você entrar lá no blog da escola de piperos, pegar esse projeto, ampliar e fazer o desenho, e vai dar super certo. Então, antes da gente continuar, se você é aluno da escola de piperos, já faz aquele ta-ta-ta-ta-ta-ta, e já mete o dedo no like. Se você é aluno novo, tá chegando aqui agora para aprender a fazer um raião das antigas, do malvadão. Então, já clica no inscreva-se. Se inscreve no canal, venha ser aluno da escola de piperos, a melhor escola de pipas do planeta. E já aproveita aí, dá uma olhada nos vídeos aí, e chega de churumelas, e vamos para o nosso tutorial, é pipa-terapia, acompanha aí. Então, rapaziada, vamos fazer aqui a nossa folha do malvadão, na nossa raia, que vai ficar da hora. Então, eu coloquei aqui, ó, duas folhas, tá? Você pode colocar quantas você quiser. Coloquei o desenho riscado por cima, e prendi aqui com os clipes. As cores que a gente vai usar aqui, então, nesse malvadão aqui, a gente vai fazer o nariz dele aqui vermelho, com um detalhe branco. Nós vamos fazer os olhos brancos, e vamos fazer a boca dele laranja fluorescente, para dar um destaque no preto, certo? Então, aqui é o seguinte, não tem muito segredo. Você vai tirar as partes aqui, preta, e depois você vai cortar um pouco maior do que a parte que você tirou na cor que você vai usar, no nosso caso aqui vai ser o laranja. E aí vocês vão acompanhar todo o processo aí, tá? Então, esse desenho aqui eu vou deixar para vocês disponível lá no blog da Escola de Pipeiras, nesse projeto de raia. É só você entrar lá, pegar esse desenho, riscar ele na proporção da sua raia. Mas, às vezes, você fizer ele pequenininho aqui no meio, vai ficar feio, vai ter que ser grandão para ficar bonito. Então, vocês vão acompanhar esse trabalho, mas é uma coisa que vocês já estão acostumados, né? Então, para quem não estiver acostumado, vai aprender agora. Então, primeiro, ó, eu tiro toda essa parte aqui de cima, eu corto, na verdade, né? Mas, depois, eu vou fazendo por partes, assim. Essa parte da boca aqui é a mais demorada. Então, de todo o trabalho, isso aqui é o que dá um pouquinho mais... De todo o projeto, na verdade, isso aqui é o que dá um pouquinho mais de trabalho. Aqui, agora, tá viradinha, eu tiro fora. Certo? E aí, aqui, eu prefiro fazer assim, por partes. Agora, eu venho aqui, faço o reto daqui com o reto daqui. O reto aqui com o reto aqui. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Para a gente poder colar. Então a gente vai colar. A gente vai virar aqui. Vou posicionar a folha aqui para mim. Para ficar mais fácil. Como eu falei. Essa parte aqui. É a parte mais chatinha. Não é que é chato. Mas é a mais dificultosa. De toda essa folha aqui. É a parte mais chatinha. Aí a gente pega aqui. Posiciona a folha. Trava um lado. Vou usar a cola de isopor. Porque está muito quente. E eu não quero que a folha da rai-rugue também. Então. Vamos na cola de isopor. Aí é só vir passando a cola aqui. Nesse zigue-zague da boca. E já era. A parte 1 está pronta. Agora vamos tirar aqui. O círculo. Que é o nariz. Aqui no nariz. Já tem essa parte aqui da sombra. Está vendo? Essa partezinha aqui da sombra. A gente aproveita aqui. E já tira ela aqui também. Porque isso aqui depois vai entrar lá. Na parte vermelha. Pode tirar fora o desenho aqui. Está vendo? Fica só com a parte do desenho aqui. Está aqui. Agora nós vamos pegar a folha vermelha. Mesma coisa. A folha vermelha. Aqui está. Só de um pedaço. Essa parte aqui. Vou mostrar inteira para vocês. Para quem nunca fez. Para que você vai entender como que é feito. Então eu preciso de dois nariz. Vou pegar aqui essas partes aqui. Está vendo? Duas partes. Lá o fundo nosso é preto. Então eu venho aqui. Coloco aqui por cima. A gente pega o lápis. A gente vai riscar aqui. Um pouquinho maior do que é o tamanho dela aqui. Porque ela tem que caber lá na parte preta. Então você risca só um pouquinho maior só. Ela não precisa ser muito grande não. Porque senão fica feio. E aqui ó. Esse desenho aqui. Se risca exatamente igual está aqui ó. Certo? Ficou certinho. Nós vamos cortar aqui nosso círculo. Cortamos aqui. Agora a gente precisa vazar. Essa parte aqui ó. A parte vermelha. Só que antes da gente vazar. A gente vai colar aqui para não dar erro. Então você vira a folha aqui. Faz a mesma coisa. Aí aqui ó. A gente tira aquele. Aquela sombrinha branca. Pronto ó. Agora é só vazar os olhos. E acabou a nossa raia. Tchau, tchau. Tchau. E aí, rapaziada. Tá pronto, tirando aqui ó a folha branca pra gente ver como ficou. E ó, ficou louca hein mano, louca. Foi da hora. Agora aqui a gente já faz o que ó. Aproveita que as folhas já estão juntas. Já vamos fazer aqui a dobra da bainha. Essa raia em particular, ela tem um centímetro de bainha aqui. E aqui os últimos dez centímetros final, eu faço uma dobra pra dentro aqui, tá vendo? Ela vai ficar aqui, já falei isso pra vocês, que isso aqui é uma quebra de bainha. Geralmente ó, três centímetros, tá? Tem gente que gosta de fazer mais ainda, tem gente que gosta de fazer menos. E eu coloco mais ou menos esse padrão aí, de três centímetros. Se quiser perguntar pra mim, Luciano, pra quê que, qual que muda na raia? A raia ganha mais velocidade na desbicada. Ela não chega a virar uma flechona, nem uma flechinha. Mas ela, ela fica mais, mais fácil pra desbicar, digamos assim. Certo? Então, já fizemos aqui, agora, vamos fazer uma de cada vez. Então ó, vamos fazer aqui nossa raia, a gente começa o quê? Colando a valeta central, certo? Você vem aqui ó, colinha na valeta central. Colou aqui ó, eu gosto de pôr a mão aqui por baixo aqui, dar uma esticada na folha, né? Pra fora, pra ela ficar bem coladinha. Você pode vir aqui e passar a mão aqui ó. Pra ela colar, vai colar na mesma, não descolar nunca mais. Aí, a gente vem aqui, vamos passar a cola aqui na lateral da vainha. A gente pega aqui nossa vareta. Põe bem aqui na beiradinha aqui ó. Já vira aqui. Passa a cola do outro lado. Vem aqui na ponta, faz a mesma coisa. Não é com dó de passar a cola não, hein? Não é com dólar. E aqui está Nosso raião Nosso peixão A forma com que você quiser chamar Aqui a gente chamava de peixão Está pronto A única coisa que eu faço a mais aqui Que eu gosto de fazer por conta Eu coloco Essa aqui eu não vou fazer com fita dourada Porque senão vai estragar todo o trabalho Entendeu? Mas eu coloco um durex Eu vou colocar um durex transparente no bico Nas laterais e aqui embaixo Para não rasgar Certo? Então vamos lá Ficou da hora Espero que você goste Reproduza Me marca lá no Instagram Vai ficar da hora Beleza? Tamo junto É pipa terapia Fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau